Música Eles acordam cedinho e com todo o gás De segunda a sexta-feira, esta turma vai para a Praça da Bíblia em Porto Seguro Se exercitar e colocar o corpo e a saúde em forma Ninguém faz o que eu ficar indo na cama Ninguém faz o que eu não vim pra cá, eu vim Só se todo mundo estiver doente, eu vou chovendo muito E assim, com a chuva, eu boto um guarda-juva na cabeça e fico aqui debaixo Este pessoal faz parte do projeto Movimento e Vida Que trabalha com pessoas de todas as idades Mas o público maior são os idosos Além deles, existem mais cinco grupos espalhados pela cidade Nós temos hoje em Porto Seguro, nos seis núcleos, em torno de 400 idosas E atendemos em todos os núcleos durante a semana em torno de 800 a mil pessoas Em algumas praças de Porto Seguro foram montadas academias ao ar livre A ideia é dar à população saúde de qualidade e de graça Durante as aulas são realizadas atividades aeróbicas Ginástica localizada e as aulas de dança E você acha que eles cansam? Que nada! O pique é tão grande que se deixasse, eles ficariam o dia todo por aqui Mas eu tenho que trabalhar, né? Aí eu sempre fico depois, eu gosto de ficar assim, tranquila Fazendo meus exercícios tranquilos Você tem muito pique então, né? Depois de uma hora de atividade, você continua fazendo exercícios físicos? Eu tenho, tenho muito pique Eu já faço exercício há muitos anos Há muitos anos e já tenho assim, condicionamento físico muito bom Na praça eles aproveitam para usufruir de todos os aparelhos Aqui ninguém fica parado A cada manhã eles recebem pontos com a saúde Para mim está melhorando, cada vez mais Antes de entrar na turma, eles passam por uma avaliação física Eles fazem o teste de glicemia e depressão arterial Neste posto que fica bem frente à praça Tudo isso para que ao decorrer das aulas Eles tenham o feedback de como está a saúde deles Muita gente está melhorando na qualidade de vida Está melhorando na sua disposição diária, da vida diária Vai com mais firmeza ao trabalho, entendeu? É muito bom, está sendo muito proveitoso E a saúde é a principal motivação para fazer os exercícios Muitos alunos buscam o projeto para melhorar as condições físicas A mobilidade e a flexibilidade do corpo deles É o caso de Dona Maria que teve um derrame Ela pratica atividade de reabilitação a pedido da médica E hoje se sente bem melhor Agora eu me sinto muito bem, mais forte Tenho mais saúde A senhora me disse que não estava conseguindo subir Alguns degraus de escadas, né? É, eu não subi aí, eu já sou sozinha Eu viajei para o Nordeste no mês de outubro Eu subia no ônibus e descia Por causa da atividade aqui No final de cada aula é indicada muita água Para hidratar o corpo e matar a sede E para você que gostou desta iniciativa Não fique parado, se mexa Porque se exercitar, é saúde É, eu não subi E agora pega a sede